Fez o passe, Joãozinho voltou com o Biel, poderia ter batido, preferiu o passe atrás, acabou tocando errado, Ronaldo, olha o Tubarão chegando, Daniel! Ele defendeu, porém, ele defendeu fora da área e está expulso o goleiro da equipe do São José, está expulso o Daniel! O São José perde o seu goleiro com pouco mais de dois minutos jogados e nós vamos ver aí no replay. O Daniel pega a bola fora da área, segundo a arbitragem, está expulso, o São José perde o seu goleiro titular. Dois jogadores na barreira do São José, cobrança autorizada, Júlio, pancada! Gol do Tubarão, Júlio! Batendo falta uma pancada dele, a bola ainda desviou no Pelém e entrou, Júlio, abre o placar para o Tubarão, um para o Tutuba, zero para a Águia, sai na frente o Tubarão, Júlio! Que pancada, hein, Sandrinho! LNFTV, você acompanha em qualquer lugar, onde você estiver, você pode acompanhar as emoções da Liga Nacional de Futsal 2020, isso é muito bom, muito legal. Você leva o Futsal para onde você estiver. Olha a chegada da equipe do Tubarão, pintou um chute, defendeu o Matheus! Boa chegada da equipe do Tubarão, passe do Ronaldo, a tentativa do Paquito. Cobrança autorizada, torcedor da Águia vem junto, pintou um chute na trave! Roney, bateu essa bola na trave, olha o Tubarão chegando, chute por cima do gol do Passamane! Vandinho, fez o passo ali, o Roney, bola enfiada, bola na trave, no rebote, o gol! Gol! Gol do São José Vandinho! É o gol de empate da Águia! Olha, que bela bola enfiada! Na trave a bola do Roney, e no rebote estava lá para conferir o Vandinho! Tudo igual no placar em Tubarão! Um para o Tubarão, um também para o São José! Abraço também para os nossos amigos da TV Brasil, que transmitiram o jogaço hoje, a classificação da equipe do Praia contra o Moarama. Grande choco nos comentários, é! Olha o cruzamento, passou essa bola pelo Ronaldo! Foi por muito, muito pouco que o Tubarão não fez o segundo! É o preparador físico da equipe do São José, e o Fabiano Silva, o preparador físico da equipe do Tubarão. O Fabiano Silva que foi campeão. Serginho bateu, a bola sobrou, Ronaldo manda para fora! Mais uma vez teve a chance, o Tubarão na cobrança do escanteio! Serginho bateu, essa bola sobrou no Ronaldo, ele mandou para fora! Abriu, recebeu, ali o Matheus. Ele faz o passe, a bola é boa, olha o São José, é incrível! Perdeu o gol, o Filipinho! Uma jogada muito bem trabalhada. Matheus saiu do gol, ligou o modo tubo, fez o passe, o Alex deixou o Filipinho numa boa! Ele perdeu, Sandrinho! Ai, o Alex vai à loucura, né? E qualquer um iria à loucura com o Filipinho, não dá para perder um gol desse numa prorrogação dessa, né? Mas olha a jogadaça do Matheus. Falei que o Matheus entrou e entrou muito bem, o Matheus não é só bom debaixo do gol, não. Serginho, de novo o Ferrugem, para o Serginho, Paquito, olha o Tubarão! Gol do Tubarão, Paquito! Na prorrogação, Paquito coloca lá dentro. Nos primeiros segundos do segundo tempo da prorrogação, o Tubarão faz o gol que pode selar a clascação do time catarinense. Que pancada do Paquito! Sandrinho! Ah, Guilherme Ma, e parece que o técnico gordo, o técnico do Tubarão, o técnico do Thiago Gordo, me ouviu, né? E esse é o jogo que o Tubarão gosta de fazer e faz bem. Tanto é que o Gordo botou o Marcinho no jogo, o Marcinho entrou no lugar do Henrique. Everton, no Biel, bola voltou no Everton, 30 segundos, Biel fez o drible. O passe, olha o gol, defendeu Henrique! Contra-ataque, Tubarão, pode pintar o terceiro gol! Do classificado, Tubarão! Para definir, para decretar a classificação, o Tubarão está nas quartas de final da Liga Futsal, gol de Pichote! Pode comemorar, torcedor do Tubarão! O Tubarão vai enfrentar o Praia nas quartas de final da Liga Futsal! Sandrinho!